A gente vai ter mais tempo de cuidar da saúde e estou em casa, não estou viajando. Com isso a gente já tem pacientes que moravam em outras cidades voltando para a balsa, pacientes que moravam em outros estados também voltando para a cidade para poder estar perto dos seus sabendo que vão ter a diálise, já que eles são pacientes renais crônicos e precisam da máquina pelo menos três vezes na semana. Então, vamos lá.